Salve rapaziada, bem vinda a mais um vídeo, vocês pediram mais uma vez e a gente trouxe rapaziada, o que? Um twister piratão, vocês não querem ter um twister piratão, então tá aqui o motorzão. Motorzão hoje, linal, e olha o que a gente vai montar né, não pode faltar né rapaziada. Pistão, Zayma, rapaziada, já vai no Instagram da Zayma, vai tá passando aqui o Instagram, e olha aqui o pistão mano. Não é muita coisa tá, é igual a galera pediu essa medida, sabia que meu neguinho? 7.9. Não é, pediu, mano traz um 7.9 piratão, porque como vai ser uma moto pra andar dia a dia né, é um piratão de rua? Piratão de rua. É um piratão ou piratinha na verdade aqui, vai ser piratinha, não vai ser piratão. É, na categoria turista é piratinha, deixa eu ver. É. Na verdade é por causa do curso né. Rapaziada, então, o Nego Bala tinha esse motor guardado desde a gaveta de cueca dele, motor de twister original, a gente vai colocar. Na realidade o que eu tinha guardado tá na moto. Ah, então esse é o que tava na moto? Esse, esse é o que tava na moto. Entendi. Ó, pra quem não sabe, o Neguinho comprou uma twister, rapaziada, a twister tava abandonada há mais de 10 anos, eu acho. Xemaria, muito mais. E o Neguinho mandou uma proposta pro ex-dono aí e acabou comprando, mano. Olha que twister bonito, ó. Twister amarela, você tá ligado? Quando saiu a twister amarela era o sonho, era o sonho da quebrada, fio. Ter uma twister amarela. Então esse motor, fala pra galera, que motor que é esse daqui? O que que tá andando esse motor aí, Neguinho? Esse aqui é um motor de parte de baixo de twister, normal, né? E parte de cima de cv300. Ah, entendi. Então no caso aqui já não é mais pino de 17. É pino de 18, é biela de 300 e parte de cima. Isso, entendi. Aí aqui é comando original, é tudo original, como se fosse um motor de cv300 e 6 marca. Entendi. Só que aí eu coloquei um cabrador que eu tinha guardado aqui, da... Cabrador... É tipo um carro que fosse o CR-flat. É flat também, ó. Ele dá um supiado. Dá um supiado? É parece que tem alguém chamando você, mano. Toma! E o escapamento, mas logo vai ele. Escapamentinho certo. É que a gente ainda não tem escapamento GRS pra twister, né? Ô tio Gans, salva nóis, né? Aí, ó. Então na verdade a moto já veio com esse escapamento Dory e tal, Neguinho já comprou a moto já assim desse jeito, escapamento. E na verdade não era esse motor. Esse motor, esse daqui é o que você tinha guardado dentro da sua gaveta de cv300. É aquele lá que eu vi na moto. Entendi. Então esse daqui é o motor que vem na moto. É... Mas a galera vai falar assim, Ah, mas você vai montar um 79? Você não já tá num 79? Não, tem motor original. Então, rapaziada. É um motor tipo de cv300 original. Esse daqui vai ser piratão. Piratão. Tá ligado que, tipo assim, tem dois tipos de um porto de 190, né? Aham. Tem um 190 que é pra andar de novo e 190 é piratão. É, esse daqui vai ser um... Pra andar na rua, né? Vai ser um motor original piratão. Rapaziada, então o que vai ser esse motor aqui, ó? Pistão 79, tá? Curso. A gente não vai revelar o curso. Só vou mostrar de longe aqui, ó. Ó, ó o pinão. Ó o pinão, hein? Hum, deixa o pinão aí. Pinão, pinão do bom. Então, a gente não vai revelar o curso, tá? Comando básico que a gente tem pra vender no Mercadulim. Comando, rapaziada. Na verdade, não no Mercadulim. E pode estar fazendo a compra do seu comando, tanto pra Twister ou pra 300, que é o mesmo comando. É isso aí, mesma coisa. Certo? Então, já tá até pronto aqui o cilindro, já, neguinho? Na verdade, esse cilindro aí a gente tem pronto, né? Ah, entendi. É... Rapaziada, e é um cilindro de CB, de... É um cilindro de Twister, aquele kit 293, né? Isso. Ah. Eu queria, na realidade, aqui, com os dois de seteração do curso, eu queria colocar uma camisa mais grossa aqui. Mas, por enquanto, pra gente fazer a tramontagem aqui, já vai servir. Não, mano, faz outro encamizamento, é melhor, né? Vai. Esse aí, por enquanto, vai servir. Então, esse aí, rapaziada. E esse motoguinho, a gente vai fazer todo aquele processo de balançamento do vira-braking, fazer um... O comando, a gente não vai mexer, com esse comando aqui. É um comando que a gente manda fabricar. E é um comando... 9 de levante, nesse comando aqui? Quanto que é de levante esse comando aqui? 9.1, 9.2. Comando em 9.1, aí, então... É, vai ser isso aqui. Não vai ser moto pra corrida, mas, se a moto ficar boa, nós vai estar de portas abertas, aí? Com certeza. Ou deixa, deixa, deixa pro setentinho fazer a missão dele. Ó, vou falar pra você, vou falar uma besteira aqui. Esse motor aqui acertado, metanol, nitro, pano, filézinho, eu acho que... Eu acho que dá pra tirar pra passar ali, né? Dá, né? Dá. Porque o twistão é, twistão, né? É um quatro válvulas, né? Ah, você já sabe, né? Então, resumindo. Se você tirar pra passar dos setenta, você já sabe que essa moto sua tem que dar mais de zentos e quarenta por hora, né? Pronto, fala. Dizentos e quarenta. É mais ou menos seis mesmo. Pronto, falei. Não falo mais nada. Ó. Não falo mais nada. E aí? É... Beleza, vamos desmontar aqui. Vou tirar parte de cima aqui. Ah, é outra coisa que eu ia falar também. Essa moto aqui vem sem cabeçote, mano. Ah, não tem cabeçote? Não tem cabeçote. A gente vai ver se alguém fortalece aí o cabeçote pra nós. Eu tenho um cabeçote, mano. Tem? Na verdade, eu tenho um cabeçote que eu vou trocar ele. Vai sobrar. E vai sobrar um cabeçote. Sabe de que motor que é? Aham. Do cem milímetros. Eita. Tem o cabeçote cem milímetros. Aí é bom, hein? Aquela moto na que montou pra correr com carlinha, pra senão quebrou no meio. E não acabou abandonando, porque tipo assim, não, montar uma moto lá. Uma moto mais de 500 cilindrada. Aham. Pra ficar parada, porque não é uma cidade com quem? O Biro Biro eu não quero. É, sai fora. Deixa quieto. Deixa lá. Então, mano, é uma moto que vai ficar parada. Então, eu resolvi deixar parada por enquanto. Tá um projeto abortado, mas vai pra frente que a gente monta, porque é muito dinheiro ali, mano, bagulho. Isso. Então, não vai pra ficar com os setentinhas brincando. Né? Mas, é, eu quero trocar o cabeçote, fazer o cabeçote com válvula maior lá. Eu acho que é válvula 32 ou 33, né, Gui. Serve? Ah, serve. Ixi, tá de bom tamanho, talvez vai passar nas cavas ali. Ah, acho que passa sim, mano. Pistãozinho de filé. Ah, então é isso aí. Só deixa o pistão destachado assim, ó. Ah, desviu aqui? Aí não pega. Ah, entendi, aí já era, né? Então, mete marcha, desmonta esse motor aí. É, vamos despreensar, preensar o grebrequim. Já mostrar pra galera. Vamos já mostrar uma pré-montagem pra galera desse motor? Vamos. Então, beleza. O neguinho vai desmontar, meter marcha aqui. Mas volta aí, fazer uma pré-montagem desse motor. E aí, neguinho, desmontou tudo o motorzão? Ó, vou falar pra você. Olha aqui, rapaziada, ó. É, motor filé, viu, mano? Filézinho? Vamos ver como tá esse câmbio aqui da filé? Não tem nada espanado. Aí vai precisar abrir a carcaça, que eu acho que esse motor aqui, ele foi aberto. Pra colocar pistãozão. Porra aí, acho que deve ter quebrado a biela, alguma coisa. Esse lado aqui é original. Esse lado original. Aí o outro lado é aberto. Ah, o outro lado é aberto. Olha que doideira, rapaziada. Um lado é original e o outro lado é aberto, mano. Cadê? Esse lado aqui é aberto. Ah, é mesmo, mano. Foi aberto na talhadeira? Foi, provavelmente. Pô. Aí aqui, no caso, vai abrir tudo. Deixa deixar nem limite aqui. É. E cheio de sol, porque aí já vai dar um trato já. É isso mesmo. Então, rapaziada, a gente vai decidir aqui o que a gente vai usar de curso e usar de virabrequim. O neguinho achou uns virabrequim perdidos ali. Mostra as opções. Que talvez a gente vá usar. Tá pegando. Então, a gente tem a opção do virabrequim original com pino cursado. Era uma das opções. Essa foi descartada, né, neguinho? Ah, não vou falar pra você aí. Já que é piratão, mano. Vamos fazer um piratão, né? Estou louco, mano. Esses virabrequim aqui é original. Esses dois são original. Esse daqui, por mim, tá descartado. É, mais ou menos. Por mim, eu não quero. Ó, esse aqui é Zé. Esse aqui é original, original mesmo, de Twister. Certo. Esse aqui já é de CRF. Ah, não, não. Então, esse daqui é a opção, caralho. Esse é a opção. Esse daqui é um virabrequim. Não, não, não. Estou descartando o original. Esse aqui, rapaziada, é um virabrequim de CRF. É, mesmo virabrequim da Twister nova. É, tem 63 de curso. Mais que o pinão, que a gente vai colocar o pinão aqui. Pô, falei pinão, pinão foi lá em casa, um monte de treinando açaí pra mim. Foi mesmo? Foi, mano. Olha que da hora, mano. Falei treinando açaí na contra a ideia lá. Tá gordão? Tá nada, tá uma coisa. Mesma coisa, vim. Você trabalha pra pôr, claro. Só engordava, cara. Não, agora tá trabalhando, filho. É, tá trabalhando. Então, rapaziada, tem essa opção, que é esse virabrequim de CRF, virabrequim de Twister 250, e esse virabrequim aqui, mano, ó. Aqui, ó. Esse daqui é um virabrequim encursado já na bolacha. Mais o pino, neguinho. Aí tá... Vou falar pra você, cara. Aí a piratagem tá completa? Aqui, aqui é o verdadeiro piratão. Esse aqui é o piratão, ó. Esse aqui é o piratão. Vou falar pra você, depois que eu me assortar esse vídeo aqui, ó, que vai aparecer de neve, querendo acelerar. Sete e nove, piratão, Twister montada. Quatro válvulas. Quatro válvulas. Isso não é pôr seis válvulas? Cinco válvulas. Eu já vi, já. Cinco válvulas, né? Você acha que vai aparecer algum forte candidato pra correr? Pô. Twister tem um monte, viu? Boa, viu, mano? Tá falando de conversar. Eu tenho um... Ah, não, eu repito muita coisa, mano. Por quê? É nove e meia. Eu tenho uma parte de cima ali... De... Quatrocentos e cinquenta. Parte de quatrocentos e cinquenta, né? A parte de baixo de Twister e a parte de cima de quatrocentos e cinquenta. De cinco válvulas. Nossa, meu. Aí é bom, hein? É, dá pra fazer um projeto desse futuramente, né? Não, mas aqui... Esse projeto aqui... Não é que consegue ter pra aquele bulolô lá, que do oitenta milímetros lá, tá ligado? Não vai com milímetros, velho. É, tem que ser de oitenta pra baixo, né? Oitenta pra baixo, é. Mas ninguém vai. Vai todo mundo com oitenta. Oitenta, no máximo. No máximo sete nove, né? No máximo que você conseguir tirar. Então é isso aí, rapaziada. Esse aqui é o projeto. É... Vocês estão vendo aqui, ó. Pistão setenta e nove milímetros. Vira brequim de CRF 250, que é aquela CRF nova e a Twister nova. Ou esse daqui cursado, mano. Não sei ainda. O cursado vai dar mais curso. Então a piratagem vai ser mais embaixo aqui, viu? Se você só dá um pila aqui em cima, Rico. Vai dar uns... Uns cento e vinte de curso, mais ou menos. Duzentos milímetros. Duzentos milímetros de curso, rapaziada. Olha aí. Colegui, mas pelo curso que a gente vai usar aqui é a piratagem. Hã. Acho que não vai... E como que a gente vai fazer com esse bagulho aqui, mano? Não sei se pode arrancar tudo aqui. Acho que não vai poder arrancar tudo, não. Mas não vai ter que afinar o máximo que der, mano. Mas não vai ter que afinar? Mas daqui... Esse parafuso aqui mesmo pode esquecer, ó. Não vai ter que... Daqui não vai usar... Mas o que que a gente faz? A gente solda por trás aqui, ó. Enche de solda. É, a gente... Já enche por solda. Ah, tem espaço, neguinho. Tem. Ih, dá para não usar oitenta de curso. Que tranquilo, mano. Ô, caramba. Não, dá para usar mais ou menos um pouco mais de oitenta de curso. Oitenta e nove. Ah, não. Dá para usar o câmbio aqui, mas vai se vira. Deslva o câmbio, tira. Vai se vira. Usa a primeira, a segunda, a quarta, a quinta e a sexta. É isso aí. Esse daqui... É, como tem seis marchas, não tem problema tirar uma, né? Não, dá para tirar a primeira. Porque a primeira é sempre curtinha. Começa de segunda, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Vai ficar cinco marchas, ó. Não dá ideia, não. Se não, eu vou chegar em casa, vai ficar queimando a cabeça. Não, mas dá para usar. Dá para dar a pensar. Dá para pensar isso aí, viu? Demorou. Vamos ver o que nós vamos fazer nesse motor aqui, rapazetão. Como vocês pediram aí um twistão. Está aqui o twistão 79 Piratão. Fechou? Até o próximo vídeo e tchau, galera. Obrigado. Fui.